Boa tarde pessoal do grupo Teve um cara aqui, eu não moro aqui Nas praias de Salto Que é o de São Paulo Ele se matou Por causa do jogo do Tigrinho Ele tava vendo o grupo Angiota Aí depois se matou Se jogou no Rio TNT Ótima Boa tarde para todo mundo que tá no canal Não tenha vícios Deixe seu like, compartilhe esse vídeo E mais um relato pesado agora para vocês no canal Deficiente visual perde mais de 50 mil reais Nas apostas esportivas Será o que aconteceu com ele galera? Uma realidade que é pouca falada Diz respeito às pessoas com deficiência e o vício Quem lida com limitações físicas Tende a ser mais tímido E pela autoestima Fragilizada Corre riscos desnecessários Vou contar a minha história Na esperança de alertar Vocês Que saiam do submundo o mais rápido possível Meu nome é Antônio Tenho 31 anos Sou advogado Professor E deficiente visual Sim, apesar de todos os preconceitos Consegui fazer faculdade Mestrado E várias especializações Eu moro no interior do Ceará Aqui é difícil ganhar dinheiro ou conseguir um emprego Durante a infância Presenciei cenas tristes de violência doméstica Meu pai batia em minha mãe E eles se divorciaram Quando eu era adolescente Não tive uma figura paterna Saudável E isso afetou minhas interações sociais Não consegui levar adiante um namoro Uma amizade verdadeira Porque confiava demais nas pessoas E era traído de uma forma ou outra Na escola Quando eu pensava em namorar com uma garota que gostava Ela mudava de turma Ou já tinha outro namorado Quando saia de casa para uma festa Ou iria conversar com alguém Logo percebia Que essa pessoa mudava de assunto Ou perdia o interesse Isso me frustrou bastante Assim Me dediquei aos estudos Totalmente Queria passar em concursos Dar uma vida melhor para a minha família Em 2019 Tive a chance de ser contratado Por uma empresa Que pagava razoavelmente bem O cargo era temporário Mas excelente pela experiência Começar a ganhar algum dinheiro Significava que eu poderia fazer planos Ter uma reserva de emergência E investir Mas infelizmente Conheci o submundo das apostas Em 2021 Quando recebi um e-mail de loterias E aí galera Relato pesado dele Do Antônio 31 anos de idade Viciou aí Nesse submundo Das apostas Meu primeiro depósito Foi numa tarde De segunda-feira 20 reais apenas Mas outros depósitos Viriam Abre aspas Loterias Não dá para ganhar Então Por que não apostar em times Pensou ele Galera Já estava ficando Obcecado Em 2022 Me cadastrei Em dezenas de casas De apostas Gastando Parte dos salários Não era tanto dinheiro Numa noite Estava acontecendo O jogo do campeonato mineiro E eu perdi 100 reais Fiquei triste E jurei Nunca mais apostar Porém Como o vício Já estava instalado Na manhã seguinte Fui tentar recuperar E deu certo O ciclo começou De apostas Em apostas Fui subindo Os valores De 100 A 1k 1k galera Mil reais E de 1k A 2k 2 mil reais E assim Acabei com a minha Reserva de emergência Em 2023 O que aconteceu? Ele tentou recuperar E ele ganhou Aí isso aí Manteve ele no vício Ele continuou Continuou E foi Perdeu A sua reserva De emergência Em 2023 Nesse meio tempo Fiquei abalado Porque meu contrato Estava acabando E eu ficaria Desempregado A agonia Me pegou E fui para O tudo ou nada Desespero Tomou conta Da vida dele Né cara? Em dezembro De 2024 Perdi mais de 8 mil reais No tênis de mesa Tentando recuperar Os 10 mil reais Que havia perdido No futebol Semanas antes Eu apostava Nas seleções Nos campeonatos Inferiores Em bilhar Tênis Basquete O que me estivesse À disposição Instalava E desinstalava Raps De jogos Quase todos os dias Quando ganhava Me sentia Um ser divino Mas ao perceber Ficava debilitado E irritado Insuportável Em dois mil Insuportável Peguei vários Empréstimos Com bancos Mas quando ganhava Algo na jogatina O que me raramente Acontecia Conseguia Pagar as dívidas Em dois mil e vinte e quatro Inevitável Aconteceu Galera O que que aconteceu Em dois mil e vinte e quatro Com ele Vamos lá Perdi O emprego Olha só Eu estava Praticamente zerado Achava que tinha Superado Esse crack digital Mas não foi assim Comecei a bolar Estratégias Fazer mapas Metais E coloquei A rescisão O FGTS E perdi Novamente Olha só Galera E ele já estava No crack Digital Viu Eu já não queria ganhar Só queria a dopamina Do jogo mesmo Aquele momento Do click A dúvida Do resultado Ficava de olho Grudado No celular Vendo cada Oscilação Nas odds O brilho Das cotações Se tornou Meu pesadelo É galera Eles prendem Eles prendem A sua mente Para se manter Para se manter No submundo Das apostas Em algumas semanas Ganhava Mas perdi O triple Em poucas entradas E assim Só quando Não tive escolha Resolvi mudar Estou no grupo Do canal Não tenha Vícios E isso Tem sido Minha terapia A verdade A escravidão Do jogo É pior Que a deficiência Eu era Um rapaz Tranquilo E sem tantos Problemas Mas hoje Luto Todos os dias Para não Me entregar Depressão Perdi O foco Nos estudos Um dos poucos Amigos Que ficou sabendo Do meu Problema Com Bet Desapareceu E passou A me ignorar Fiz alguns Concursos E tive Resultados Ruins O demônio Da jogatina Fecha portas Que já Não são Muitas Se você Continuar Jogando Até sua alma Pode ser perdida Cuidado Não é brincadeira Pessoal Ao longo de dois anos De vício intenso Mais de 50 mil reais Foram desperdiçados Confie em Deus Busque ajuda Minha família Ainda não sabe De nada Não tive coragem De falar Estou três meses Limpo E sei que não adianta Mais essa vida De ilusão Hoje Sei que foi Provado A um futuro Melhor Para mim Longe Do que Só destrói Com renovados Objetivos Felizmente Não estou Endividado E ainda Tenho a possibilidade De recomeçar Obrigado A equipe Do canal Não tenha vícios Vocês Salvam Vidas E merecem Toda a consideração Que o trabalho Possa ser Abençoado E crescer A cada dia E ele Fala Aqui Rapaziada Agora Ninguém Está imune Ao câncer Digital Mas existe Cura E esperança E essa cura E esperança Está em você Você tem que Querer sair Dessa vida Desse submundo Das apostas Online Está aí galera Mais um relato Pesado No canal Não tenha vícios Agradecendo O Antônio Por ter mandado Esse relato Deficiente Visual Perde mais De 50 mil Reais Nas apostas Esportivas Deixe seu like E compartilhe Este vídeo Para que possamos Chegar A mais Pessoas Ajude O canal Seja membro 1 em 99 Você será bem-vindo Ao nosso canal Não tenha vícios Compartilhe Coloque no WhatsApp Facebook Kawai Tiktok Para ajudar Outras pessoas A saírem Desse submundo Valeu galera Obrigado Ótima tarde Para todo mundo Oi Oi O Oi Obrigado.